Conexa! Somos o maior ecossistema digital de saúde física e mental. Estamos trabalhando para levar mais saúde às pessoas, acompanhando todas as fases da vida dos nossos pacientes. Olhamos as diferentes necessidades de cada tipo de paciente e assim transformamos dados e indicadores de saúde em inteligência para o seu negócio. Em uma única plataforma e de modo totalmente integrado, você acompanha de ponta a ponta os quatro principais marcos da gestão de saúde populacional. Com informações de milhões de atendimentos, podemos mapear os grupos prioritários e assim analisar comportamentos, custos, os resultados de intervenções e muito mais. Com esse monitoramento e acesso ao histórico dos pacientes, fica mais fácil, rápido e assertivo tomar decisões, garantir encaminhamentos adequados, ter diagnósticos precoces e assim melhorar a qualidade de vida da população. Por meio da tecnologia, a Conexa transforma o acesso à saúde, racionalizando os custos e reduzindo sinistralidades. Tenha acesso a uma plataforma completa de Health & Analytics. Conexa 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 Conexa